É Wanda é o Armei, tá com medo que eu cresça, então veja Tô jogando 10k na mesa, curtindo, tomando cerveja Pega a minha novinha e me veja, já jogamos 10k na mesa Estou de estilo que tu não veja, não veja Tu não vai me entender que eu falarei outra língua Mas vou te passar a real, eles já tão passando mal Hoje a gente toma Ranei, amanhã a gente toma no grau Tá com medo que eu cresça, então veja Tô jogando 10k na mesa, só de 100 aqui Abençoado, então veja Tô que nem a maldeteza, protetida e imune Aqui a gente é só pros meus, tá pobre os vagabundos Tô plantando minha semente, não tenho medo de cobra Tô matando a serpente Aqui é quem vou agora Tá com medo que eu cresça, então veja Que não acreditava na gente Agora hoje eu ando plantando as nossas semente Mulher nos frutos agora, esperando os frutos lá da frente Tá com medo que eu cresça, então hoje tu tá bebendo Tá com medo que eu cresça, tá com medo que eu cresça, então veja Tô jogando 10k 10k na mesa, bebendo cerveja Vem cá meu amor, aproveita e me beija Hoje eu ando de Corora né, antes eu andava ele a pé Você sabe que hoje eu tenho, é uma linda mulher Mas eu já fui traído, já fui xingado Já fui expulso, já fui maltratado Mas hoje tu sabe, que o jogo virou Hoje eu dei minha vida, eu chamo ela de amor Tá com medo que eu cresça, então veja Tô jogando 10k na mesa 10k a gente gasta, tem todo dia de cerveja Quem quiser só pra curtir Bem bobo do asa e rar nique Tudo que de bom, você vai ver com a gente aqui Antes a gente não tinha condição de comprar Nem um celular de putão E um jiphone, a gente joga pro ar Tá com medo que eu cresça, então veja Tô jogando 10k na mesa Tchau